Balançou o corpo, foi pro fundo, cruzamento, Roger Gavis não alcança Agora ficou com o Mosquito, será que vai bater? Não, preferiu... Aí! Rodinei contra! Gol! Porra! A jogada foi quase despretenciosa! Começa com o Adson... Caralho, bizarro, velho! Ela passa na frente do gol, sobra com o Mosquito, que busca meio que... Lá na esquerda, o Adson por dentro, o Juliano e o Rodinei... Lá na esquerda, o Juliano e o Rodinei...